E isso é muito, muito legal Ai meu Deus do céu, Jesus Cristo Ai meu coração quase parou Quem tiver interesse aí ó, fica a dica, legal Oi gente, tudo bem? Que onda? Como estão? Mais um dia de gravidez Eu ia falar com sono E essa semana, estamos na semana Daqui a pouco vocês vão saber Se você gostar desse vídeo não esqueça de Se inscrever no canal se ainda não for inscrito Seja muito bem vindo para aqui Vamos embora Vamos Estamos na semana 35 O tamanho é 45 centímetros E o peso é mais ou menos 2 quilos e 400 gramas Esperamos que realmente ela esteja acompanhando o aplicativo Porque, né Agora é assim, tem umas partes que são muito gostosas Que eu sinto ela passando pela pele assim Imagino que aqui está a barriga Eu sinto ela passando por dentro E isso é muito, muito legal Eu já consigo identificar bem o que está onde Sinto que ela tem um comportamento dentro da barriga Tem os horários dela Tem a rotina dela Onde ela se mexe mais, onde ela se mexe menos Isso é muito louco também E tem os movimentos que doem muito Então, tem momentos de tudo E tem uma coisa que é normal Também tem a ver com movimento Mas é um movimento involuntário Que é soluço Tem dia que tem muito soluço Eu acho que é normal, mas dá dó É normal Porque o soluço é o treinamento, né Na verdade Eles engolem líquido amniótico Porque é um treinamento pra respiração aqui fora Essa semana eu fiquei extremamente a flor da pele Eu fiquei com medo Bateu medo Resolveu bater Inseguranças Será que vai dar tudo certo? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser uma mãe péssima? Como é que será que vai ser o parto? Será que ela vai nascer bem? Será que eu vou conseguir ir até o fim? Bateu todas as inseguranças e medos Que não tinham batido até então Bateram forte, assim Foi uma semana esquisita nesse sentido Finalmente voltou totalmente pros eixos, né Assim, a gente começou a se alimentar mega bem Uma coisa que começou a mudar muito aqui em casa Foi que o Ramon começou a me ajudar muito mais Eu digo me ajudar, gente Porque eu sempre falo Ele faz a parte dele, ele não me ajuda Mas agora ele não está fazendo a parte dele Ele está fazendo a dele e a minha Assim, parte da minha Não tudo, mas ele está sobrecarregado E eu estou tentando ficar mais tranquila A gente fez uma quantidade considerável de hambúrguer Hambúrguer de grão de bico Hambúrguer de quinoa Hambúrguer de feijão A gente está pensando na possibilidade de vender hambúrguer Donharia nem hambúrgueria Então, apesar da minha alimentação estar extremamente equilibrada Eu viciei no tal do cookie Do Andréas, o dono da Alvorada Que é marido da minha amiga Ele que faz esses cookies E eu viciei Mas é um cookie orgânico e tal É um cookie do bem Só que não foi só o cookie Chocolate Eu estou, assim, de novo Super chocólatra Super E eu quero parar de comer chocolate com 36 semanas Então eu estou na vibe de aproveitar e comer muito chocolate Eu estou ficando cansada Cada vez mais cansada O principal ponto dessa semana Para mim foi essa mudança de atitude Onde o Ramon começou a tomar mais a frente das coisas em casa E eu um pouco menos E esse processo, para mim, foi terrível Foi muito doloroso Mas também um treinamento Porque nós mulheres A gente tem a mania de querer Que tudo seja feito do nosso jeito Em primeiro lugar Eu não vou generalizar em todas as mulheres Eu Tipo, ai, não é assim É assado, não sei o que Isso é o ponto um Mas é maravilhoso Porque você já vai treinando para o filho Tipo, ai, eu vou dar banho do meu jeito Ele vai dar banho do jeito dele E a gente tem que entender Que são jeitos diferentes É a mesma coisa que acontece agora na casa Ele faz a comida de um jeito Que não é o meu E eu tenho que aceitar E é isso A outra coisa é que me desespera um pouco Ver que ele está sobrecarregado Então eu não sei Ainda não estou entendendo Se isso está sendo bom ou ruim Porque eu me sinto culpada Aí eu não consigo descansar Aí eu arrumo outras coisas para fazer Então eu substituo funções, na realidade E eu fico desesperada Porque ele não tem tempo para nada Então eu estou me sentindo assim Essa semana Fora os medos, as inseguranças e tudo mais Foi uma semana turbulenta, eu acho Na verdade é o seguinte A gente foi comprar algumas roupinhas que faltavam E algumas coisas também Tipo, aqui de higiene Algumas coisas que faltavam tanto nela Só que a gente foi comprar E fez um vídeo específico Para mostrar isso Que vocês vão assistir depois Mas chegaram coisas muito, muito legais por aqui Por exemplo Essa luminária Linda, maravilhosa Que é a cara do papai Viva México, cabrones Que linda Já veio até com a lâmpada O arco-íris De montar e desmontar Um objeto montessoriano E lindo de decoração Os ganchos Olha, de coelho Raposa E alce Os olhinhos com glitter Peruinha que nem a mamãe Olha esse cabide Olha esse cabide Não sou obrigada a aguentar esse cabide Maravilhoso E as peças da Urra São todas feitas à mão E por último Olha essa câmera Tudo a ver com a gente Com o papai Com a mamãe E assim vai ficar A composição Do quartinho dela Quem vai acompanhar a gente Nas redes sociais É bom acompanhar Porque aí a gente Mostra tudo E de primeira mão Primeiro sai nos stories E depois sai neste vídeo Então a gente já mostrou Algumas coisas Lá no Arroba a Ariane Ferrari No meu não No meu não Vamos só explicar rapidinho Por que o Ramon Não está fazendo stories Ele está sem telefone Sem condições O telefone dele Está Que dá pena Ele é dos velhinhos Então ele demora muito Em carregar Desliga na metade Mas eu prometo Que depois de junho Porque tem uma coisa Programada A gente vai começar De novo Bombar os stories Também no Arroba Ramon Underline Cabrera E nós juntos somos Arroba Casal Portinhão Foi aquela emoção Aquele Aue A hora que eu Botei tudo no berço Montei mesmo Chegou da loja Quintal de Madame Do Rio de Janeiro O kit berço dela Lindo Maravilhoso Em tricô Ao contrário do que as pessoas Pensam Esse tricô Não esquenta Eu achei muito legal Esse kit berço Porque ele é Completamente diferente Dos outros do mercado Como nós optamos Por ter um berço Menor Que é aquele berço Da Tulipa Baby Que vocês já viram No vídeo anterior Dos móveis Tá aqui em cima Clica aqui Vai lá ver Ele é um berço Que não é O padrão americano Então assim A gente queria uns rolinhos Que fossem menores E lá os rolinhos São de 10 centímetros Eles são muito legais Assim É outra coisa Você não acha isso No mercado Além de ser uma qualidade Absurda É O tecido é um tecido Diferente Qual é o tecido? É tricô Mas é um tricô Que não esquenta O fio dele É 50% algodão E 50% acrílico E outra Você pega Você sente Dá vontade de abraçar E fica lá Não achei no berço Eu quero ficar lá Estão gostosos que é É da loja Quintal de Madame Assim como A capa do trocador Que também Ela fez sob medida Para o nosso trocador Combinando o mix De estampas Com aquele plástico Em cima Maravilhoso Que tipo Vai rolar cocô Vai rolar xixi A gente vai limpar É São duas peças separadas Então você tem embaixo O lençol Que cobre O colchãozinho Do trocador E em cima Você tem o plástico Então você pode tirar o plástico Lavar É separado Independente É muito legal Maravilhoso Eu achei Prático E ela também mandou A almofada de amamentação Para a gente Para compor Esse kit todo Eu acho legal Fazer o kit todo No mesmo lugar Porque você consegue Fazer um mix De estampa E combinar tudo No quartinho Porque senão É difícil depois Você conseguir achar Por exemplo A capa de amamentação Que combine Eu quis fazer tudo Junto Por isso E além disso E além disso Também o importante De ser no mesmo lugar É que se você conseguir Um lugar que tenha Uma qualidade muito boa Você garante Que tudo vai ser Porque querendo ou não Os travesseiros E as almofadas de amamentação Tem um material Que tem que ser resistente Tem que ser bom Tem que suportar o peso Do nenê Tem que ser confortável Então Sendo no mesmo lugar Que você já sabe Que tem uma qualidade muito boa É o melhor Eu recomendo muito O trabalho delas Porque realmente A qualidade é impecável E além da qualidade Também é muito bonito E isso é tipo Visualmente É muito, muito lindo É lindo Aí Pum Chegaram as malas de maternidade Ai meu Deus do céu Jesus Cristo Aí meu coração quase parou O mais interessante Das malas de maternidade É que além de ser Um desenho Chebrão Ele também é personalizado Porque tem o A Que não é da Ariane É da Antonella Mas eu que sou esperta E coloquei o nome da minha filha Com a mesma letra Do meu Vou dar close Com as bolsas por aí Todo mundo vai achar Que é de Ariane Todo personalizado Veio a mala A bolsa A mochila E a necessaire A gente vai mostrar Tudo isso Em detalhes Pra vocês Num vídeo De mala da maternidade Tem muita gente No meu Instagram Perguntando Você desistiu do parto domiciliar Mas por que você vai fazer Mala de maternidade Depois no vídeo De mala da maternidade Eu explico pra vocês Tá bom? E a gente vai mostrar Tudo que vai dentro Enfim Essas malas são Quem faz É a Paula O Instagram tá aqui Base Baby Bolsas E Paula Carvalho Baby Bolsas Tanto o link Das bolsas E das coisas Do Chubal de Berço Da Antonella Estão aqui embaixo No box de descrição Tá bom? Pra ficar mais fácil também Uma coisa que eu achei Super legal das bolsas É que a qualidade É muito boa Ela tem um corinho Que é bem resistente E ela tem uma parte Dentro Que é de plástico Pra limpar e sujar De um jeito simples E na verdade É muito confortável Porque você tem a bolsa Que você carrega Mas também na mochila Dá uma facilidade Muito maior Quando eu vi no Instagram Eu já tinha achado lindo Mas quando chegou aqui Eu achei muito mais bonito Pessoalmente ainda Sabe? Eu falei Nossa É muito Mas é muito lindo É muito lindo Porque você olha Os acabamentos A qualidade é muito Muito legal É muito lindo Assim Bem feitaça E além disso Isso é bem resistente O material é um material Que leve Mas ele é duro Sabe? Não é desses Que vai rasgar rápido Não Ele vai durar pra Obrigada Paula Arrasou Amamos Um pacote muito legal Que chegou aqui Que salvou minha vida também Foi O da A Gestante Que é uma loja De roupa De gestante Que salvou bem Porque assim Eu já tô Bem sem roupa Nesse final de gestação E eles pensaram Em me mandar roupa E pensaram bem Porque mandaram O que eu tava precisando Esse vestido Que eu tô usando Aqui por exemplo É deles E aí Tipo Tem botão aqui Ó Abre Pra amamentar O outro vestido Que eu ganhei também Foi pensado Certeza Pra amamentação Porque além de lindo Ele é muito prático Pra amamentar Esse outro vestido Eu também vou colocar Na minha mala De maternidade Com certeza Porque é um vestido lindo Prático E confortável O interessante Desses vestidos É que São tudo bem Pra grávida Mas também São bonitos Não que as roupas De grávida Sejam feias Mas tem roupa De grávida Que tudo mais agregadinha Tem Essa é roupa De grávida Chique Realmente fica muito bonito É fecha Uma pegadinha Mais moda E confortável Porque eu não ando querendo nada Que não tenha conforto Nessa vida Nada Nada E aí também Eles me mandaram Este sutiã Lindo De amamentação Eu adoro sutiã de renda Adoro 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 E esse aqui Eu achei muito legal Porque ele tem o clique Aqui Né Que abre Pra amamentar E deixa com uma certa Privacidade Eu sei Porque ele tem Essa renda em volta Isso aqui eu prezo muito No sutiã de amamentação Viu Muito 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 E tem fator de proteção 50 também Solar Achei interessante Agestante.com.br Muito obrigada Adorei A gente foi no médico O melhor momento da semana Foi saber que tá tudo bem E foi junto com o momento mais Fom 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 Porque a Antônia Ela não mostra a cara É uma coisa impressionante A gente só tem uma fotinho dela E quando tinha que Uma não Tem várias Tem um look De um dia que ela tava Muito inspirada Depois disso nunca mais Ela não mostra Eu não sei como é que vai ser Pra gente gravar ela Pra mostrar pra vocês Ela vai fazer assim Porque ela faz assim Literalmente Ela faz assim É muito louco Mesmo assim Eu acho que saber Que tá tudo bem É a melhor parte Como eu falei pra vocês Essa semana não foi muito fácil Eu atribuo isso A essa ansiedade De medos E preocupações Então eu acho que tá tudo No mesmo pacote Do que eu já falei Tem o livro da Vadinha Que chama Meditações para gestante Que vem com um CD Que ajuda você A meditar É uma meditação guiada Muito legal A minha doula Me emprestou Foi com certeza A expressão dessa semana Deu uma abaixada Na ansiedade Uma ajuda legal Que a gente vai interesse Aí ó Fica a dica Legal Essa semana Me senti linda Maravilhosa Porque a gente fez foto De fato vai ter Um making of Do dia das fotos A gente vai mostrar Quem fez as fotos É o Vitor Lisboa Que estudou comigo Fotografia Meu irmão de coração Muito querida demais Obrigada Vi Eu me senti linda Diva Maravilhosa A gente tá postando As fotos no Instagram Então tá vendo mais um motivo Quem não tem Instagram Que o povo às vezes reclama Falando que não tem Instagram No Facebook também tem Tanto na página Arroba A Ariane Ferrari Quanto no Facebook Casal Portunhol Então pode ser lá também Que você vai conseguir ver as fotos A Ariane tá assim deitada Porque ela tá cansada E tá um pouco sem ar Porque a barriga fica aqui E ela senta assim Então deve ser desconfortável Isso que a Ariane falou Da ansiedade Bate nos dois Eu também às vezes penso Ah será que vou dar conta Será que vai dar certo Será que vamos conseguir Dar uma educação boa Será que a gente vai educar Do jeito certo Do jeito errado Porque essas são coisas Que todo mundo pensa E agora tá batendo mais E eu insisto Eu sou muito repetitivo Mas a minha sensação É que já passe Mas como eu penso isso Tá esperando se esperar Pra passar logo Mas pra ter a garantia De que tá tudo bem Mas quando eu penso isso Também não me sinto mal Porque falam Nossa Eu não tô aproveitando Exato Então eu tento mais aproveitar E a gente tá numa correria danada Que a gente sempre fala Que vai parar Que vai descansar Que tem que meditar Que tem que não sei o que E a gente não consegue Porque tem muitas coisas Muitas responsabilidades Que a gente tem que fazer Então o trabalho tá carregado E a gente tá literalmente Se matando pra fazer Todas as coisas Pra poder deixar tudo pronto Pra quando ela vir A gente ter essa tranquilidade E esse tempo Pra focar só pra ela Graças a Deus A gente tá tendo um monte De parcerias Um monte de publicostas As marcas tão correndo Atrás da gente Isso é trabalho E a gente respeita Esses tempos E a gente faz Então isso agora É a prioridade Pra depois Deixar tudo Perfeito pra Antonella Então O que eu sinto agora É que a gente tá Sofrendo na correria Pra depois Desfrutar Muito tempo Tranquilos Da bebezinha E agora vai o momento Mais esperado Vai que tu Antonella Se você gostou desse vídeo Não esqueça de Dar um joinha Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E seja muito bem-vindo por aqui Muitas beijocas E até o próximo vídeo Tchau Tem um livro Da fadinha Que chama Meditações para gestantes Que vem com um livro Aqui vem com um livro Tem um livro Que vem com um livro Uhul Ainda bem Imagina se não Ela falou As coisas de Quer dizer que O que eu falo muito Terioso Não Tô cansada Vai Tô cansada